O século III é a cidade de Nicolésia, onde hoje se localiza Estambul, na Turquia. Essa história é de uma bela jovem, que seu pai era muito plural. E onde que ela morava, as mulheres não acertavam que ia ter escutado em Deus. Mas, certos dias, ela viu um grupo de cristãos e começou a amar a Deus. Quando seu pai sabia disso, trocou ela com a dor de um outro lado. Mas, ela conseguiu fugir. Então, seu pai sobe e mandou pra sala. A CIDADE NO BRASIL 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 Vossos vales me perdem De todos os tempestades Outras luzes me perdem Amém. Amém.